Da minha enorme satisfação, do meu enorme orgulho, da minha felicidade de receber esse título. Eu cheguei em Maceió em 1978 e, portanto, lá se vão quase 42 anos já, eu perdi até as contas, já são 42, 42 anos, eu cheguei aos 16 anos de idade. Eu vim para cá a convite de um casal de amigos que passou um tempo lá em Arapiraca como meus vizinhos e me trouxeram para cá para estudar, porque viram em mim um jovem e promissor estudante. E eu vim para cá morar na casa deles e vim como tinha que vir. Vim com as minhas roupas, meus pertences, mas, sobretudo, vim com muito sonho na minha mala. Com muita expectativa e com um compromisso comigo mesmo, que era o compromisso de construir a minha primavera, como diz o Maia Klovisky. Ainda que, para construir a minha primavera, eu tivesse que guerrear uma guerra. Mas uma boa guerra, porque a minha arma, ou a arma que eu sempre desejei usar, foi a arma do livro. Os livros, na verdade, eu já disse isso, acho que essa semana, na live que fiz, sobre a importância da leitura, os livros, na verdade, eles me salvaram. Produziram dois salvamentos. O primeiro salvamento foi o salvamento da... Me salvaram da ignorância. À medida em que me permitiram enxergar, para além das evidências, para além das aparências. E me permitiram humanizar-me. Me colocar no lugar do outro, tentar sentir as suas dores, as suas angústias e compartilhá-las, se possível contribuir para minorá-las. Me salvaram também, e, sobretudo, os senhores vereadores, me salvaram da pobreza. Porque foi graças ao conhecimento e as informações que fui adquirindo, que eu pude caminhar e caminhar bem. Terminei os meus estudos de ensino médio, prestei vestibular para a Universidade Federal de Alagoas, entrei na universidade, participei ativamente, na minha época, do movimento estudantil, depois fiz concurso, me tornei defensor público do Estado, divulgado. um caminho que acabou me conduzindo ao desembargo, que foi, na verdade, Manoel Cavalcante e Alexandre, foi, na verdade, uma obra do acaso. Nada, eu nunca, jamais imaginei, Lobão e Chico, que pudesse um dia ser desembargador. Sequer era um sonho sonhado, eu nunca imaginei isso. Mas, enfim, essa caminhada, e nessa caminhada, eu fui descobrindo Maceió e sua gente. E tentei contribuir de alguma forma para fazer o bem. Eu me lembro que, na condição do defensor público, nós fizemos um mutirão há muitos anos atrás no conjunto Osmã Loureiro, que, naquela época, vivia um caos em razão da cobrança exorbitante de mensalidades da Caixa Econômica, que é aqueles financiamentos habitacionais cujo o reajuste das prestações fazia com que as prestações fossem absolutamente impagáveis. E eu me lembro que nós acampamos no Osmã, para acudir essas pessoas. Depois, eu fui a convite do então governador Ronaldo Lessa lá para o sistema prisional, aquele núcleo de empresas que lá se encontra. Nós contribuímos decisivamente para aquilo. Eu me lembro que nasceu na conversa que eu tive, eu, o então secretário de Defesa Social, coronel Dário César, e o Luiz Otávio Gomes, que era secretário de Planejamento. E eu levei a ideia, o Luiz Otávio olhava para mim assim, escutou, escutou e falou, quando eu terminei, falou, é uma grande ideia, isso vai ter que acontecer. E assim, do jeito dele, um trator, fez com que as coisas acontecessem. Então, de modo que eu nessa trajetória tentei usar o quê? Tentei usar os meus conhecimentos, algum poder que recebi, para fazer bem as pessoas com as quais eu me relacionei, ou me relacionava, ou me relaciono. como desembargador, enfim, talvez o gesto mais largo de contribuição a essas pessoas foi o caso do Pinheiro, e o bloqueio, o maior bloqueio da história da justiça alagoana, que foi um bloqueio de 2 bilhões e 700 milhões. Em consequência do bloqueio, a Braskem mudou de posição. Mudou de posição e começou a chamar as pessoas para a composição, porque ela percebeu efetivamente que o problema do Pinheiro é um problema, Pinheiro e todos os bairros atingidos, é um problema fundamentalmente decorrente da mineração. E, aliás, é um problema gravíssimo, gravíssimo. Esse tempo todo eu fui me incorporando a essa cidade, a cidade que eu escolhi para viver, a cidade onde eu fiz as minhas primeiras grandes descobertas. eu ainda me lembro como hoje eu tinha, quando eu morava em Arapiraca, eu tinha um sonho enorme de conhecer o estádio Repelé. E me lembro ainda hoje do primeiro dia que eu entrei no estádio Repelé, que foi um jogo CSI cruzeiro de Belo Horizonte. eu fiquei, quando eu entrei, que eu vi aquilo, eu fiquei assim, só, de queixo caído, nunca tinha visto um negócio daquele, né? E, depois, do Repelé, eu sonhava em conhecer o Teatro Deodoro. E me lembro como hoje eu saía do colégio Sagrada Família e nós íamos todos assistir o projeto Pixinguinha no Teatro Deodoro, que era o projeto que trazia jovens e promissores artistas, né? Para tocar e cantar em Maceió, dentre eles, na época, o quase desconhecido Djavan, né? O grande grande artista nacional de origem maceióense, né? Então, é essa cidade que me dá, nesse momento, esse prêmio extraordinário, né? Eu não tenho nem palavras para agradecer. É, talvez, eu não, nem, nem, nem mereça essa homenagem, né? Mas, é, essa cidade, efetivamente, é uma cidade que marca profundamente. E, e assim, devo, devo, já caminhando para o outono da minha vida, né? Eu quis fazer a minha primavera, fiz a minha primavera, guerrei muito, já caminhando para o outono da minha vida, vou continuar a mesma luta, né? E, por perceber que, como eu disse na entrevista e estava dizendo para o Lobão, por perceber que, na verdade, nesta cidade, aliás, como em todas as outras cidades, existem duas cidades dentro, duas cidades antagônicas, né? A cidade que acolhe, a cidade que abraça, a cidade que ampara, mas também existe uma outra cidade, né? uma cidade que exclui e a cidade que segrega, né? Eu tive a sorte de ser abraçado, eu tive a sorte de ser acolhido, eu tive a sorte de ser até amado, porque esse gesto que vocês me fazem hoje é uma declaração de amor. Mas tal, do mesmo jeito que eu tive essas sortes todas, Gabriel, tem muita gente que talvez mais promissoras do que eu, muito jovens que não tem essa expectativa nem essa esperança até, né? E aí eu me lembro de uma, Wagner, me lembro de uma conversa que eu tive com uma aluna. na época eu estava dando aula na, 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 na FITS, na, na Tiradentes, né? Tiradentes, hoje Tiradentes. E aí ela chegou, Chico, aí disse, professor, eu tenho uma história para lhe contar. Isso foi logo, logo no começo da aula, eu comei era, era sete e meia da manhã a aula. Ele disse, ah, me conte, olha, eu dou aula de inglês. Dou aula de inglês. É, é, dou aula de inglês. Aonde? Não, dou aula de inglês lá no CEPA, numa das escolas do CEPA. E os meus alunos são alunos de treze, doze, treze, quatorze anos. E ontem foi o primeiro dia de aula. E eu fui lá, entrei para me apresentar, dizer que era professora de inglês e tinha um garoto, um jovem, que em absoluto não queria assistir a aula e estava muito mal comportado, perturbando, enfim, mexendo com todos. E aí eu tive calma e fui a ele. Como é seu nome? Não, fulano. Fulano, o que é que há? O que é que você tem? aí ele disse para mim se eu não quero assistir porra de aula nenhuma. Eu olhei para ele e perguntei, bom, você não quer assistir aula? Não, não quero. Mas o que é que você quer? O que é que você deseja? quais são as suas expectativas? Porque precisa assistir a aula, não é? Aí ele olhou para mim, professor, e disse assim, eu desejo ser um traficante. Isso é uma resposta absolutamente chocante, desafiadora, não é? O que é que levou esse jovem a dizer isso para o professor, para a professora, não é? Ser um traficante, não é? Na verdade, essa resposta não foi à toa. Na verdade, essa resposta não foi à toa. E aí eu perguntei para ela, como é que você reagiu? Porque é um desafio enorme para o interlocutor, não é? O que você vai dizer para um jovem desse, não é? Como é que você reagiu? Aí ela disse assim, professor, eu tive uma iluminação e fui, fui na dele, não é? E aí ele disse, bom, você quer ser um traficante? Quero, quero ser um traficante. Porque você tem duas opções. Aí ele começou a se interessar pelo diálogo, não é? Bom, quais são as opções que eu tenho? Se você pode ser um traficante de periferia, um traficante chifrinho, ou você pode ser um grande traficante, um traficante internacional até. E aí ele arregalou os olhos e perguntou para mim, e como é que eu faço para ser um grande traficante? Um traficante internacional. Aí ela disse, para você ser um traficante internacional, você precisa saber falar inglês. e aí ele olhou para ela e disse, eu vou me sentar, eu vou assistir aula e eu vou falar inglês. Vou aprender a falar inglês, não é? E aí, por que que esse jovem talvez não seja mais tão jovem hoje, talvez nem esteja mais vivo? por que esse, por que o sonho de ser traficante, não é? Porque, na verdade, seguramente, esse jovem tinha um traficante que ele conhecia, que ostentava aquilo que era o sonho de todo e qualquer jovem de periferia, não é? Algumas roupas de marca, carros, não é? Algumas mulheres, belas mulheres, enfim, aquele exemplo ele precisava copiar, não é? Porque era a forma dele se recusar à invisibilidade, não é? Com que tratamos os nossos jovens da periferia, não é? Como se eles fossem invisíveis, não é? A forma com que o homem tem para guerrear contra essa invisibilidade pode ser uma forma civilizada como a guerra que eu fiz. Eu usei o livro como arma, mas pode ser também uma guerra incivilizada quando se usa da violência, por exemplo, para atingir as expectativas tão sonhadas e tão desejadas. essa história reflete, portanto, a existência, na verdade, de duas cidades que se antagonizam, a cidade que abraça, a cidade que acolhe, a cidade que ama, a cidade que é mãe, mas ao mesmo tempo que convive com a cidade que é madrasta, não é? Com a cidade que exclui, que segrega, que humilha, que expulsa. O desafio, e eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, nesta casa, o desafio de transformar essa selva em jardim, como diz Rubens Alves, num texto maravilhoso que o Pedro Montenegro me mandou, Rubens Alves é um escritor, escritor presbiteriano que morreu recentemente, não é, Pedro? Morreu recentemente. E ele faz, ele tem um texto, eu vou mandar para vocês, se puder, ele faz um elogio à política. E é alguma coisa muito interessante. Ele diz assim que os políticos, na verdade, os políticos de verdade, os políticos por vocação, na verdade, os políticos são jardineiros, transformam o deserto, a selva em jardins, e transformam sonhos em realidades. Na verdade, será obra desta Casa, como será obra do Poder Executivo Municipal, evidentemente que contando com o respaldo da justiça, quando necessário, será obra da política, portanto, construir cada vez mais, Chico, pontes entre essas duas cidades que se antagonizam. Essa é a razão de ser dessa Casa, essa é a razão de ser dos vereadores, que, na verdade, são os políticos mais importantes do Brasil. E são os políticos mais importantes do Brasil, porque são eles que estão no dia a dia em contato com as necessidades mais prementes da população. Ninguém nasce no Estado, nem ninguém nasce num país. Os homens nascem numa cidade cujos representantes são vocês. Daí a necessidade de fazer política, Chico e Lobão, e fazer política com P maiúsculo. E daí a necessidade, e é uma das coisas que, logo que eu assumi, eu me comprometi e discuti muito isso com o Manuel, nós não podemos, nós não temos direito, não há juiz no mundo que tem o direito de criminalizar a atividade política. É verdade, os políticos não são santos, porque os políticos são homens. E aqui, acolá, tem os seus desvios éticos, como todo e qualquer homem, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer situação ou profissão. Esses desvios éticos só justificam a intervenção punitiva do poder judiciário se eles são absolutamente graves, se são, no linguajar jurídico, fraturas expostas, se não forem, são ou devem ser tolerados, porque nós não devemos criminalizar a política. A criminalização da política só produz desgraça, em todo e qualquer lugar, porque daí sejam a altissais, autoritários, ignorantes, que não contribuem decisivamente para a melhora de sociedade nenhuma. Não há saída fora da atividade política, porque os políticos, os bons políticos, eles são, fazendo minhas, mais uma vez, as palavras de Rubens Alves, eles são as pessoas capazes de transformar sonhos em realidade, porque tem poder para isso, não é? Difere exatamente do poeta, exatamente porque o poeta não tem o que o político tem, o poeta sonha, o poeta constrói textos belos, o poeta projeta a transformação da, do sonho em realidade, mas o poeta não tem poder para transformar o sonho em realidade, quem tem poder são vocês. De modo que eu queria fazer essa proclamação, dupla, para que façam da política uma vocação, não uma profissão, e para que o meu poder compreenda profunda e sinceramente o quanto é importante a atividade política. Dizendo assim e para terminar, eu queria agradecer do fundo do coração vereador Lobão, vereador Chico Filho, vou guardar isso no meu coração com enorme gratidão. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado.